Oi pessoal, estou passando para fazer a divulgação do programa Contato OVNI Ufologia, ele vai ser exibido aqui no nosso canal do Youtube, o canal cujo nome é o mesmo, é o canal Contato OVNI Ufologia e eu sou o Cristiano Gonçalves, sou ufólogo, escritor, fundador da organização Contato OVNI aqui no Rio de Janeiro e apresentarei um programa diferenciado, a gente não vai ser só aquela coisa de ficar falando diante a câmera, é óbvio, terá essa parte a qual eu apresentarei uma temática da ufologia e o principal vai ser as partes em que traremos a pesquisa de campo, o resultado das pesquisas de campo, investigação, onde sempre é um lugar bem bonito, inclusive essa vai ser a parte do UFO Ecoturismo, onde nós faremos também a divulgação dos lugares por onde passaremos e mostraremos as cachoeiras maravilhosas, as praias, a trilha, enfim, esse contato com a natureza exuberante que é onde a gente encontra a maior incidência da casuística ufológica. Apresentaremos também entrevistas maravilhosas de pessoas que encontramos durante essas investigações nesses lugares, traremos também notícias do que está acontecendo na ufologia no Brasil e no mundo e divulgaremos produtos relacionados à ufologia, seja meu, seja de parceiros, de amigos, enfim, vamos aí somar pra fazer uma ufologia brasileira cada vez melhor. Fiquem agora com o tema de abertura do programa e o programa deverá estrear no meado de julho, não sabemos ainda se será quinzenal ou se será semanal, mas no meado de julho a gente já vai trazer aí o primeiro programa que será lá no Parque Estadual da Pedra Branca, então aguardem que vem coisa boa por aí. Fiquem com o tema de abertura agora, valeu! Nós estamos aqui na praça da Igreja da Matriz, aqui em São Tomé. Pois é, pessoal, estamos no caminho. Estadual da Pedra Branca, vamos lá. Tchau, tchau.